Hoje é dia especial, porque hoje eu tô com um monstrão jogando. Do brabíssimo. Sim. Quebrou o vidro ali, ele entrou lá dentro. Mano, a gente já pegou um saco aqui, velho. Tá aqui dentro. Beleza. Vamos entrevistar ele. Faz um teste de sofá com o menino. Oxe, chegou rápido. Nossa senhora, ele gastou a granadinha dele aqui, ele já chegou. Deletando aqui. Quase que eu morro. A de AK, essa casinha é boa, viu. Cara, esse aqui é um dos loot iniciais muito legaizinhos, velho. Tem que montar um A og, né, mas eu ainda nem joguei, não consegui jogar ainda essa merda. Eu quero até repekar essa partida, foda-se. Gansei já. Aqui. Tá marcado no caminhão. Dentro do galpão. Quebrado. Tem colete. Eu tô bangada. Preciso no meu corpo, você tem que entrar aí. Cuidado do buraco aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, próximo eu tomo. Aham. Eu tenho munition box aqui. Um amiguinho dele que tá com essa porra aí, certeza. É. Tão forte do nosso lado aqui. Aqui é forte. Ali embaixo tá tudo fechado. Tô meio traumatizada com esses fortes, sei lá. Eu ia falar, vai dar forte aqui, mas não sei, mano. Dá medo, né. O quê? Vou subir aqui. A gente tá do lado dele, ele abre a God. Ó, tá aberto aqui, viu. Fica comigo. Deu bem. Muita merda eu subi. Tô rilando. Tá caído ainda. Aham. Eu tava pensando em entrevistar, mas ele tava diferente pro vidro. Aham. O que é que você vai ver não, meu amigo? Demorou distanto aí? Pega aqui, ó. É, tava tentando te enganar. Não, eu não perguntei depois não. Boa. Tá com dois ainda, por exemplo. Esse eu acho um coletão. Nossa, a pimenta também. Achou uma mochilona grande. Mano, pra eu achar... Eu quase não acho... Tem um cara aqui em cima. Em cima do vidro, tá quebrado. Aqui, ó. Meu Deus, eu errei só o tiro tudo, velho. Tá ruim de vida esse cara, mano. Pulou. Pulou. Eu acho que ele foi ali pro buraco... Ah, foi pra lá. Ele tá ali dentro. Ele tá ali dentro. Ele entrou, abriu a porta e fechou. Falei na sacada. Ai, granadeira, mano. Você passa aí, deixa eu clico. Ele tá na merda esse cara. Nas costas, nas costas, sniper. Nas costas, sniper. Ferrou. Ai, pulei. Cuidado com o cara de granadeira ali. Acho que ele gastou as granadas dele tudo ali. Tá aqui em mim já. Fiz. Boa. Agora a granadeira. Meu Deus, são dois lá na granadeira, tá? Uhum. Quebrei... Tem shield ainda, bastante, tá? Tô passando placa e eu tô puxando. Boa. Boa. Que baroeirinho o servidor. Tem gente aqui, tá? Beleza. Deu bem um. Boa, pegou os dois. Caramba, o cara se chama Sueta. Não sabia que Sueta, ao contrário. É Matheus? Ok, graças a Deus que é Matheus Fiquei pensando, meu Deus, o que ele vai falar aqui Tá ligado? Tem como não, mano Não tá no telhado Um beijo, velho É, porque dá pra fazer várias caminhas Ah, pegou o carro aqui, velho Ah, eu não vou ter visão dele Ah, fugiu Ele pegou? Ele tá indo pra hidrelétrica? Acho que sim Não, tá voltando aqui pro meu lado Ele desceu, tá? Entrou no carro de novo, ele foi pegar o amiguinho Tá Ah, de novo, mano Vai dar de frente com você Tirei pra caralho no cara, mano Ah, eu podia ter dado um predict dele com o precision Esqueci E aí, Jarbas, fala tu De Buenas? Mataram ele, mataram ele Foi da tua frente aí, ó Mais ou menos aqui, eu acho Eu não tô vendo o telhado Qualquer coisa grita precision aí Não vejo, não vejo Mano, não entendi isso, cara Ah, vi Tá esse telhado aqui, ó Derrubado Boa Vamos dar precision lá Que dentro... Hum, não tem visão Boa Tadirac, 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 Tadirac Uh, pegou aí, ó Tadirac, Tadirac Tá, Tadirac, ele falou É Ele falou Tadirac, Tadirac, mentira Tadirac, Tadirac Seu chito Caralho Nossa, eu tenho o trauma dessa casa aqui Que eu fui fazer a última vez o... O... Forte O Nuke Não, a Nuke Eu fiquei preso dentro dessa casa aqui, mano E a galera tretando em volta, mano Os caras querendo me pegar Eu... Eu, o Palamitos e a Rayana aí dentro Misericórdia Desespero Coisa louca Desesperado, mano Vou passar ali na loja rapidinho Se eu for comprar um... Se tem um vantola ali Tem um cara caindo na frente, ele viu? Ó, é pra esquerda Tá, caiu na loja? Passou ali na loja de trás Ele tá nessa loja aqui Ó, comprou um amigo Não saiu pro lado esquerdo Saiu pro direito Ih, tem outro time aqui Cuidado, dois, dois, dois caras Deu bem um Acho que tu puxou, né? Oi Meu Deus, Estoli Eu não trabalho assim Sobre opressão, Estoli Mortar Carro vindo pela esquerda Nossa, acertei em a esquerda de verdade Essa Essa foi de verdade O que importa aqui, Estoli Ah Ou é não É loadout, mano Droga Mano, o cara quando tá dentro da... Ele tá dentro da água Não pega no radar? Não, é pra pegar Ah, ele tá ali, ó Tem um cara ali, ó O cara tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Só tem ele Porque eu te larguei, mano É, não, tô de boa Só tem ele Ele tá atravessando na água aí Ah, ele foi... Ah, tá aqui, ó Quebrado Ai, errei, tiro tudo Credo Que horror Derretendo esse calor Tá muito quente aí no BR, né? Meu Deus do livre Nossa, tá mesmo Ô, filho Você tá na frente da tela Calma nas costas Em cima da ponte Você é... Eu não consigo jogar com o senhor na tela Nossa, eu vim muito mal Mano, meu Deus Ele tá uns dois É, dois, é dois É, o problema é que não são dois São três Tem um cara me namorando Do outro lado Achando que é filhote ainda Toma Caralho Tem treta ali Quem que ele tirou? Foi tu? Não Você tirou? Eu não escutei não Jura? Eu escutei barulho de passo pulando Tá ligado? Não, tem gente aqui Você tá certa Aqui, tá aqui Tem cara aqui comigo Tem um sniper É um sniper aí Eu vou tacar a termita na cara dele Errei a termita Matei um Boa, tô contigo Boa 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 Aquático? Mais um no bot Pronto Boa Beleza, o nome dele é Ele não é o Batman O outro Eu sou o Batman Cara, eu adoro o Nick BR, mano Eu piro demais, véi Os gringos são mó sem graça nos Nick Ó, não tem ninguém Não tem ninguém O Batman acabou de passar Tá tudo pra lá, mano Mas tá tudo fora da safe, mano Que bizarro Só tem que tomar cuidado Pra nossa caçada ainda Pra não tá pro nosso lado É, e o Ghost também, né Não sei se vale a pena a gente ir pra lá Eu acho que não Aqui, ó, cara Deitadinho lá Quebradinho Ele tomou de cima aqui, ó Tem mais Tem dois caras nas minhas costas Olha pra mim aqui Isso, olha isso Tem gente na esquerda Isso, na frente aí Mas Aqui, ó Aqui deu bem um Derubei os dois ali Fiz dois ali Agora tem dois aqui Tem dois aqui, ó Dois ali onde eu marquei Eles estão fora da safe ainda Derubei um Vamos mandar um precision lá Ah, eu só tenho um cluster Vamos ver, cluster O outro tá na janela ali Não finalizou O meu nunca finaliza, Stolen Que ódio Cuidado, tem muita gente pra cá, ó É, eu tô com medo dos caras puxando aqui Nesse nosso prédio Vamos dominar esse prédio aqui Entra aqui dentro do prédio Domina o telhado aqui Ai, caralho, não é aqui não Ai, que susto Aí você entrou e volta Eu falei, morri Eu não sei onde sobe aqui Ai, cara, que comigo Boa Boa Então isso, elesão Eu acho que esses Eram os caras Que estavam vindo de lá, mano Ó, eles mudaram de prédio Eles estão aqui Do da direita No meu ângulo É isso Tô subindo no telhado Um cara comigo Embaixo Eu tô de selfie Embaixo? Eles estão embaixo Aham, embaixo Quebrei muito Um, mas tem mais um Mais close, eu acho Tá, eu vou rotacionar mais pro fundo Porque ele foi pra trás Do... Tá aqui comigo já Ele tá aí dentro Ele tá aí dentro Deu bem um Finalizei Eu não sei onde tá o outro Meu Deus Boa Bateu o outro Bateu o outro Ah, ué Que? Aqui dentro Oxi Tô bem presídio, viu? É, eu tô ligado Presídio gostoso Agora tem os caras do outro lado E os caras da caçada Que tão lá na outra borda Se eles já não atravessaram, né Estonizando Eles atras... Ó, tá lá em cima Acabei de ver um Deixa eu vou Ó lá, ó Metendo a carinha lá Ai, mano, eu queria muito Pegar esse safado, véi Eu vou pegar o alerta vermelho Pulou? Quebrado? Derrubei um Finalizei um Peguei o alerta vermelho Ah, do outro lado? Aham Eram dois, tá? Quantos que tem? Tem mais dois Um fechado Que são os caras da caçada Tá? E esse cara sozinho lá Ali, ó O cara ali, ó Quebrado? Feito? Agora são as nossas caçadas Que eles vão abrir aqui em cima Eles devem estar aqui na negativa Ai, eu não tenho nada Pra tacar neles, estou ali Deve estar, deve estar Eu só tenho... Ali eles ali, ó Eles dali, ó Já vi Tá aqui um smoke Quebrei um Hum, se eu não fosse Esse smoke Eu tinha derrubado ele Aqui embaixo Um tá aqui embaixo Nessa negativa aqui Tá avançando aí Me smokeu, estão os dois comigo Escolhem, derrubei um Derrubei outro Eu vou finalizar esse aqui Toma Toma Tamo como, papai? Bora Do quente demais Esse aqui Só uma aí, Solenzão